No vídeo, Lidiane, mamãe de primeira viagem, aparece num dos momentos mais emocionantes da maternidade, a descoberta do sexo do bebê. Ela vai ser mãe de uma menina, a Luísa, mas não pode ver as imagens do ultrassom. Lidiane é cega desde os 8 anos. O médico responsável pelo ultrassom descreveu a posição das perninhas, o tamanho do bebê e as características da filha. Eu estou metido na coxa, é o fígado, nós vamos ter ali os pezinhos. A alegria mais intensa veio mesmo ao ouvir novamente o coraçãozinho da filha pulsando. No sexto mês de gravidez, ela tem um sonho, contar com a ajuda de alguém que possa fazer a audiodescrição do parto, o momento mais esperado e desejado da vida dela. Que saiba descrever com objetividade os detalhes, os momentos que vão ser únicos e que vão ficar guardados para sempre na minha memória. Gabriel e Lidiane são os pais da Gabriela. O casal é surdo e não pôde ouvir o tão esperado chorinho da filha ao chegar ao mundo. Nem por isso a chegada de Gabriela teve menos encanto. Eles contaram com o apoio de uma intérprete que descreveu passo a passo tudo o que acontecia na sala de parto. Eu não posso te abraçar. Na hora que quiser eu vou avisar. O trabalho da intérprete Ludleides começou bem antes da mãe entrar no centro cirúrgico. Numa conversa emocionante, a mãe pediu para a intérprete que falasse por ela. Pelo vidro do berçário, o pai coruja fez os primeiros sinais para se comunicar com a filha. Emocionado, Gabriel disse, Deus te ama. Gabriela chegou trazendo imensa alegria. Pai e mãe podem não ter ouvido o choro do bebê. Mas sentiram o pulsar do coração batendo mais forte. E Gabriela nasceu com a importante missão de ser em breve a voz e os ouvidos dos pais. A ponte entre o mundo dos sons e o silêncio. E o laço de amor que une essa família de maneira muito especial. Eu não sei, eu não sei, eu não sei.